Como é que é o nome da senhora? Zenith Lucar Maraújo Dona Zenith Qual é a data de nascimento da senhora? 24 10 10 de agosto de 24 Isso, 10 de agosto de 1924 Ela está com quantos anos? 92 92 anos Nossa, que bem Não chega na senhora nem Tem que eu acessei Qual é o nome dos pais da senhora? Meu pai é Benedito Máximo Araújo Minha mãe é Maria Joana de Paula Araújo E a senhora nasceu em que local? Ali na rua Na rua Maitá Que é bairro do Carmo também Bairro do Carmo Então se ela sempre dirigiu aqui no bairro? É, minha mãe contava que quando eles fizeram dois cômodos E ela conta que eu vim pra cá com ela com dois anos de idade aqui nessa casa com o quadro de Nossa Senhora do Carmo na mão Olha que legal O quadro está lá lançado Depois nós vamos tirar uma foto desse quadro então A minha avó é a devota de Nossa Senhora do Carmo e ela que teve a ideia de ter a igreja Ela sempre trabalhou muito pela igreja E por coincidência só está do lado da igreja em frente do centro de catequésia Eles fizeram tudo depois A igreja era pequenininha Depois aumentou duas vezes Então E aí E aí E aí E aí E aí